Olá, as aulas do Saber Direito desta semana são sobre redação jurídica e linguagem forense. O professor Carlos André Nunes ensina as formas de redação usadas em um processo e também a aplicação na nova ortografia. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudujunto, arroba stf.jus.br. Você pode também, já sabe, estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu me chamo Carlos André, sou especialista em redação jurídica e sou advogado. Você se lembra muito bem, tivemos na aula anterior uma exposição a respeito do que vem a ser a chamada redação jurídica. Falamos também sobre o que é português forense, entramos em alguns detalhes sobre o assunto e da mesma sorte nós comentamos também sobre o que vem a ser a chamada redação oficial. Qual a diferença entre esses três elementos, redação jurídica, redação oficial e o chamado português forense. Na aula de hoje nós vamos discutir com os senhores a respeito de um dos pontos da chamada redação jurídica, que é a chamada descrição jurídica, que até não está dentro daquela lógica sobre a que nós falamos, que é a tripartição dos pensamentos, da lógica do princípio, tripartite do pensamento, da narração jurídica, da dissertação jurídica e da injunção jurídica, mas que é fundamental e consta inclusive do código, a chamada descrição jurídica. Além disso, falaremos também um pouco mais sobre redação oficial, quais os aspectos ligados à redação oficial, principalmente natureza linguística. E iremos fazer comentários também sobre o chamado português forense. Vamos então dar início à nossa aula. Bem, o que é a chamada descrição jurídica? Se fosse uma aula de processo civil, não resta a menor dúvida, nós iríamos nos aprofundar, aqui o colega especializado no assunto iria aprofundar a respeito de alguns aspectos que estão intimamente ligados ao processo em si, a teoria de processo civil. Mas nós vamos nos ater aqui agora a falar sobre aspectos de pensamento jurídico, por meio da redação jurídica e da mesmíssima sorte do chamado português forense, fazendo aquela relação sobre a qual eu falei com a redação oficial. Bem, para relembrar, o que diz o artigo 319 do novo CPC? Lembrando, esqueçamos o 282, do antigo, vamos ao 319. Diz o seguinte, que a petição inicial indicará, primeiro, o juízo a que ela é dirigida, que é o primeiro elemento, e o segundo, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, ou seja, o CPF, e da mesmíssima sorte, o endereço eletrônico, o domicílio e residência do autor e do réu. Notem que, na verdade, o objetivo desse aspecto, desses dois primeiros incisos, inciso primeiro e inciso segundo, não é ainda o pensamento jurídico em si, mas como eu disse, existe um aspecto aqui de natureza processual, então é de natureza jurídica, mas não de redação jurídica, mas há uma lógica específica para que nós possamos discutir esses elementos que aqui estão. O inciso primeiro, por exemplo, o juízo a quem é dirigida. Alguns colegas juristas costumam chamar isso de vocativo ou também chamado de endereçamento. O nome técnico é o juízo a quem é dirigido, não é o nome endereçamento. Mas, do ponto de vista da redação jurídica, não há qualquer problema, os teóricos falam que o nome endereçamento é absolutamente possível. E vamos, então, descobrir como é que se faz o endereçamento, que é o inciso primeiro do artigo 319. Vejamos. Bem, o endereçamento do artigo primeiro está ligado especificamente ao juízo ou tribunal, a quem é dirigida ou dirigido, o pedido especificamente, ou como eu costumo dizer, e vou explicar na aula de injunção jurídica, a solicitação ou requerimento. E aqui existe, por exemplo, um modelo que coloquei aos senhores para que nós possamos discuti-lo. Vem aqui, por exemplo, a seguinte estrutura. Excelentíssimo senhor doutor juiz direito da vara civil da comarca, por exemplo, da cidade onde eu moro, Goiânia, da comarca de Goiânia, por exemplo. Isso está correto do ponto de vista da redação jurídica, sem entrar especificamente no aspecto processual? Bom, discutamos parte a parte e chegamos a uma conclusão a respeito do assunto. Bem, o que vem a ser excelentíssimo? O que é excelentíssimo? Excelentíssimo, na verdade, não é um pronome de tratamento. Excelentíssimo, na verdade, é um adjetivo. Nós vamos nos lembrar muito bem de que o adjetivo, em língua portuguesa, é a estrutura que qualifica, estando ao lado ou em função predicativa, o substantivo. Acalme-se que eu já explico. Quando alguém diz, por exemplo, que ela é triste, triste está qualificando em função predicativa, depois do verbo predicativo, ela, esse ela que está aí, que seria o sujeito. E esse adjetivo, como o próprio nome diz, ele estabelece uma relação valorativa, uma ideia de valor ao substantivo. O excelentíssimo, portanto, é um adjetivo. Mas que tipo de adjetivo? Em adjetivo, nós estudamos o chamado grau. O grau, nada mais é do que uma intensificação do adjetivo. Então, quando se fala especificamente na palavra, por exemplo, belíssima, belíssima, esse íssimo que aí está, é um grau chamado grau superlativo, absoluto, sintético de belo. Belíssimo é muito belo. Ora, nós deduzimos, então, o que vem a ser excelentíssimo? Excelentíssimo, nada mais seria do que muito excelente, né? Excelentíssimo é aquilo que há de mais excelente. Até um pleonasmo, porque quando se fala em excelente, se fala em algo primoroso, né? Algo que tem primor, algo que tem uma lógica muito acima da média. E excelentíssimo, portanto, é mais do que excelente. E é, não resta a menor dúvida, o adjetivo que é utilizado para o chamado endereçamento da chamada petição inicial. Excelentíssimo tem que ser colocado, obrigatoriamente, como endereçamento por uma questão de uso efetivo. Trata-se não de uma lógica de endereçamento ao magistrado em si, mas sim ao Estado juiz. Aí o respeito é ao Estado juiz e não especificamente ao magistrado em si. O que seria, então, esse excelentíssimo? Repito, muito excelente. E esse excelentíssimo deve ser colocado segundo o que se verifica na lógica do uso efetivo. Muitos me perguntam, mas por que isso, se não há, obrigatoriamente, gramaticalmente, uma obrigação disso? É bom lembrar que nós, gramáticos, nós somos, na verdade, indivíduos que, ou cientistas, que descrevemos a língua. Existe o que nós chamamos de língua descritiva ou de gramática descritiva. Então, não funciona assim. Não somos nós que determinamos especificamente o que é, mas é a construção linguística que nos faz, evidentemente, estabelecer uma lógica de teoria. Então, nesse caso específico, nós falamos que o excelentíssimo é muito usado. Por ser muito usado no mundo jurídico e não há contestação em relação ao valor semântico desse excelentíssimo, ele é utilizado, sim, de maneira prática. Se um dia a tendência no mundo jurídico seja a de deixar de utilizá-lo, que passe a não ser utilizado, mas, por enquanto, é obrigatório no chamado endereçamento. Bem, aí sim, depois do excelentíssimo, vem um outro elemento que é o senhor. Excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor, senhor é um pronome de tratamento em língua portuguesa. Quando se fala em senhor, se fala especificamente no aspecto de respeito. Excelentíssimo senhor é um senhor mais do que excelente, como o próprio nome diz, excelentíssimo. Alguns entendem ser isso um pleonasmo, mas repito aquilo que acabo de dizer aos senhores. É uma tendência prática do uso efetivo no dia a dia, que estabelece um respeito ao estado juiz, aquele que está ali para analisar o caso do ponto de vista dos aspectos de natureza jurídica. Portanto, excelentíssimo senhor, são dois elementos, um adjetivo e o outro pronome de tratamento, que são fundamentais no que nós chamamos de endereçamento, na chamada petição inicial, que faz parte especificamente de um outro elemento dentro dessa petição que se chama descrição jurídica, que não está ligado ao pensamento jurídico, mais especificamente ao processo civil, que é outra ciência, diferentemente da redação jurídica, embora elas se toquem por demais. Agora, a grande polêmica é em relação a doutor. Vocês perceberam que aqui, quando eu li, eu li, excelentíssimo senhor doutor, juiz direito da vara XYW. Pois bem, e o doutor? Há que se utilizar efetivamente o doutor no texto jurídico? Bem, a polêmica é muito grande e certamente nós teremos aqui aulas e aulas sobre esse assunto, porque há quem entenda que doutor deva sim ser utilizado, outros entendem que não, que doutor não deve ser utilizado, não só no endereçamento da petição inicial, mas também no dia a dia entre os colegas operadores do direito, principalmente entre advogados, magistrados, membros do Ministério Público. Pois bem, não há, em hipótese alguma, qualquer obrigatoriedade do ponto de vista legal, vou repetir, não há qualquer obrigatoriedade do ponto de vista legal, de se referir ao magistrado, ao advogado, ao membro do Ministério Público, aos procuradores do Estado, enfim, a todos os operadores do direito como doutor. Doutor, isto, na verdade, é um substantivo que nós chamamos de axiônimo. Esse axi é o mesmo axi que vem lá da axiologia, que está ligado à ideia de valor. Doutor é um substantivo valorativo. E muitos entendem, em razão especificamente da própria LDB, Lei de Diretriz e Base de Educação, que doutor deve ser utilizado apenas para aqueles que fazem doutorado, que concluem a pós-graduação em estrito senso, em doutorado. Portanto, não é o ideal colocar doutor especificamente no endereçamento, porque estaria, teoricamente, contra a lógica daquilo que se estabelece como sendo coerente do ponto de vista legal, em razão da Lei de Diretriz e Base, e da mesmíssima sorte do ponto de vista da coerência. Já que já existe um adjetivo em grau superlativo absoluto sintético, que é o excelentíssimo, há também o próprio tratamento, então não se estaria desrespeitando o Estado juiz ao colocar o doutor. Há, porém, aqueles que entendem que doutor é utilizado por uma questão de natureza jurídica, há lá o decreto imperial, que fala sobre esse assunto, a polêmica, inclusive, a respeito desse decreto imperial, mas, teoricamente, seria uma argumentação que nós consideraríamos mais frágil. Há uma outra argumentação, que é, talvez, uma argumentação melhor, que é a do uso efetivo. Como assim do uso efetivo? Costumam os advogados, os magistrados, os membros do Ministério Público, tratarem-se uns aos outros de doutor, e isso, teoricamente, estabeleceria uma lógica, uma padronização. Bem, no dia a dia, especificamente, não há nada, do ponto de vista da teoria do uso efetivo, que desabone isso. Os colegas costumam fazê-lo e não há, repito, qualquer desabone em relação a isso. Conquanto, nos textos escritos, principalmente do ponto de vista do que nós colocamos agora, que é do endereçamento, há que se evitar em razão de tudo sobre o que agora há pouco procurei afirmar. Portanto, o ideal seria, excelentíssimo senhor juiz de direito, indicação da vara e, posteriormente, dar-se início ao próprio texto de descrição jurídica. Portanto, repito, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara X ou Y, no caso específico da cidade em que moro, que é Goiânia, por exemplo. Bem, em relação ao texto, o que há no texto? Vejamos novamente o que diz agora o inciso segundo. Lembrando que inciso segundo, como disse na aula anterior, e não inciso dois, como muita gente costuma dizer. Uma das petições iniciais que aqui tem, está lá o nome, como o próprio nome diz, como o próprio artigo coloca, nome, o prenome, o estado civil, se há existência ou não de união estável, profissão, número, cadastro. Isso que as pessoas costumam efetivamente colocar no dia a dia. Não há nenhum problema em relação a isso. Há alguns problemas, no entanto, em relação ao aspecto de regência. Aí já saímos um pouco do que nós chamamos de redação jurídica e passemos, sim, agora, ao português forense. Do português forense, do caso português forense, qual seria, teoricamente, uma dúvida muito comum em relação à utilização do domicílio e da residência? Bem, do ponto de vista do português forense, é muito comum que se diga domiciliado e residente a. É muitíssimo comum. Inclusive, numa dessas petições iniciais que aqui coloco, é o seguinte, fulano, devidamente inciso sobre o CPF número X, é residente e domiciliado à rua. Mas será que este a rua estaria de acordo com o português forense? Não falo mais de redação, não é mais o pensamento, mas o português? Vejamos. Em relação a residente e domiciliado, que são dois substantivos, eles vêm especificamente do verbo residir e do verbo domiciliar, que são dois verbos, do ponto de vista do aspecto semântico, do ponto de vista jurídico, completamente diferentes. Nas aulas de processo civil e nas aulas de direito civil, os senhores observam muito bem essa diferença, que já é, do ponto de vista também do português forense, é um aspecto semântico. Mas vencendo esse aspecto da diferença, não é o nosso objetivo aqui, tratemos do aspecto da regência. De como é que seria? Alguém reside em, alguém mora em, ou será que alguém mora a ou reside a, como vejo em muitas petições iniciais? Então, residente e domiciliado à rua com assento indicador de crase? A resposta é não. Segundo a norma culta da língua portuguesa, o verbo residir e o verbo morar são o que o Aurélio chama de verbos transitivos circunstanciais. O que isso significa? São aqueles verbos que, teoricamente, são seguidos de adjuntos adverbiais em formas de locução. Um exemplo clássico, quando alguém diz assim, Ela mora na casa, esse ela é o sujeito, mora é o chamado verbo transitivo circunstancial, até alguns autores chamam de verbo intransitivo, mas o mais moderno é chamado de verbo transitivo circunstancial, porque ele está junto a um adjunto adverbial de lugar. E a preposição que é colocada é a preposição em. Geralmente, os adjuntos adverbiais de lugar se estabelecem por meio de preposição em. Daí, é importante afirmar que ninguém mora a, mas sim mora em. Que ninguém reside a, mas sim reside em. Nós residimos na casa e não a casa. Nós residimos na rua e não a rua. E você me perguntaria, mas espera um pouco, a rua não seria o logradouro público? Não, o logradouro público é diferente de rua. Quando nós falamos em logradouro público, logradouro é aquele espaço, porque passam os automóveis, porque passam, sei lá, dependendo do local, cavalos e até pessoas, dependendo especificamente da rua. Quando se fala especificamente no logradouro, é apenas o espaço. A rua é o conjunto do logradouro com as casas. Portanto, as casas fazem parte da rua. Por esse motivo, sua casa está na rua. Ela não está à rua. É bom lembrar que, diferentemente do que acontece, por exemplo, com as chamadas rodovias, em que a definição não está ligada a casa ao lado, é muito comum antigamente alguém dizer, por exemplo, que morava a rodovia. Esse a está ligado à ideia de a beira de. Dessa maneira, quando se pensa na preposição a, com adjunto adverbial de lugar, se pensa em proximidade. É por esse motivo que eu digo que o advogado se sentou com outro advogado em reunião para dizer, para conversar sobre alguma coisa especificamente, mas ele não se sentou na mesa. Porque, se ele se sentar na mesa, teoricamente, ele estaria sentado em cima dela. Então, ele estaria à mesa. Notou a diferença? Quando eu digo que eu moro na casa, é dentro dela. Se eu digo que a minha casa está na rua, a casa está na rua mesmo, não no logradouro. Mas rua é efetivamente logradouro, mas as casas ao lado. Esse a daria ideia de proximidade. Então, o grande problema em relação à utilização de preposição a, equivocadamente, na chamada descrição jurídica, nada de residente domiciliado a, mas residente domiciliado em, portanto, na rua. Vejamos, então, agora uma pergunta de uma aluna a respeito desse assunto. Excelente pergunta. Na aula anterior, nós percebemos aquela diferença entre a redação oficial e a redação jurídica. E aqui vai uma curiosidade muito importante. Não confundamos, sob qualquer hipótese, como foi perguntado, ao endereçamento da redação jurídica com o que nós chamamos de endereçamento ou vocativo, especificamente, da redação oficial. Então, vamos lá. Aqueles que são servidores vão perceber também muito bem aquilo que nós vamos colocar agora. Quando pensamos em redação oficial, nós temos que pensar que os elementos de pronome de tratamento, eles devem ser utilizados assim como no português jurídico. Vamos relembrar quando é que nós usamos os pronomes de tratamento em língua portuguesa e, da mesma sorte, em outras línguas, mas especificamente na língua portuguesa. O primeiro deles é o que nós chamamos de vossa excelência. Bem, o que é vossa excelência? É uma locução pronominal de tratamento em que vossa, que aí está, seria, antes de estar nesse pronome, um pronome possessivo. Esse vossa, que está aí, seria um aspecto possessivo. Isso é, por exemplo, vosso, está ligado à ideia de posse. E excelência, você se lembra muito bem, isso é ligado ao adjetivo. Mas, veja, quando eu junto os dois, não junto fisicamente, mas quando eu coloco estruturas, as duas estruturas juntas, vossa mais excelência, passam a ser um pronome de tratamento. E o Estado, repito, o Estado determina, por meio do manual da Presidência da República, quem tem o tratamento de vossa excelência. É bom lembrar que quem tem não é o indivíduo em si, mas é o Estado, é a representação estatal. Relembremos lá. O primeiro aspecto, nós vamos dividir em Estado, em União, Estado e Município, Poder Executivo, Legislativo e o Poder Judiciário, e, no caso, o Judiciário, apenas União e Estados. Quem é vossa excelência na União e no Poder Executivo? Relembremos. O primeiro, Presidente da República é vossa excelência, Vice-Presidente da República é vossa excelência, os chamados Ministros de Estado também têm o tratamento de vossa excelência, todos aqueles que estão ligados também ao Ministério, os Secretários Executivos dos Ministérios, há também os Embaixadores, vossa excelência também tem essa denominação, esse tratamento, há também os Oficiais Generais das Forças Armadas, enfim, são vários que têm esse tratamento de vossa excelência. No caso específico dos Estados, Governador, Vice-Governador e os Secretários. E, no caso especificamente dos Municípios, apenas o Prefeito. O Vice-Prefeito, por exemplo, não deve ser tratado de vossa excelência, segundo o Manual da Presidência da República. No caso específico do Poder Legislativo, como é que haveria no Poder Legislativo? Na União, nós temos deputados, senadores e os ministros do Tribunal de Contas da União, todos eles vossa excelência. Por exemplo, o auditor não é. O auditor, como não é ministro do Tribunal de Contas da União, o auditor não é vossa excelência. Quem não é vossa excelência, portanto, vossa senhoria. Existem outros específicos para aspectos religiosos, que não é o nosso caso aqui especificamente. No Poder Legislativo, nós temos os deputados e os conselheiros, os tribunais de contas, tanto Tribunal de Contas dos Municípios, quanto Tribunal de Contas dos Estados. E, no caso do município em si, nós temos o chamado presidente da Câmara dos Vereadores. Bom é lembrar que os vereadores no Brasil, segundo o Manual da Presidência da República, não devem ser tratados de vossa excelência, mas sim de vossa senhoria, só o presidente da Câmara. A não ser que aquela Câmara específica de uma determinada cidade tenha lá um manual da Câmara, que desobedeça, teoricamente, o manual da presidência. E aí, é uma questão específica da Casa, mas não é a lógica. A lógica é vossa excelência apenas para o presidente da Câmara. E, no Poder Judiciário, que é especificamente a nossa lógica, no Poder Judiciário, que é aquilo de que estamos falando, no Poder Judiciário, vossa excelência são os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, os desembargadores, os magistrados todos, os auditores da Justiça Militar, todos são vossa excelência. Os servidores, não. Os servidores, vossa senhoria. Mas esse que eu citei, todos, vossa excelência. E o pronome de tratamento, vossa excelência, estabelece um vocativo. Nós acabamos de perceber qual o vocativo lá na redação jurídica. Qual seria? Excelentíssimo senhor, disse. Não colocar doutor, excelentíssimo senhor, juiz direito da vara tal. Mas, será que na redação oficial, eu devo colocar excelentíssimo? Bem, na redação oficial, nós temos o que nós chamamos de envelope. Deixe-me repetir aquilo que falei na aula anterior. Logomarca do órgão, depois o próprio nome do documento, a descrição do documento, um ofício, por exemplo. Do outro lado, nós temos local e data. E aí, nós teríamos, posteriormente, do lado esquerdo, logo abaixo do número do documento, nós temos lá o envelope. E esse envelope é utilizado especificamente para direcionar. É um elemento direcionador daquele a quem é expedido o ofício. E como é que é feito esse envelope? Então, a sua excelência, o senhor. Quando é que eu uso a sua excelência? Eu só uso a sua excelência quando esse cargo, especificamente, que é representativo do Estado, está ligado ao vossa excelência. Disse agora há pouco. O magistrado, por exemplo, é vossa excelência. Portanto, a sua excelência. Mas, por exemplo, o presidente de uma determinada associação, sei lá, de médicos, ele não é vossa excelência. Então, aí não é a sua excelência, mas ao senhor, fulano de tal, na primeira linha. Então, repito ao magistrado. Mas é o magistrado não como aspecto jurídico, mas o Estado juiz, mas o Estado administração. Então, seria ao, a sua excelência, o senhor, fulano de tal, na linha de baixo. Juiz de direito, especificamente, não como Estado juiz, mas como Estado administração. E, logo abaixo, nós temos lá o endereço. É muito comum a utilização de ofício dessa forma. E aí, então, a sua excelência. Para aqueles que são vossa excelência, a sua excelência. Note, nós estamos no endereçamento que está ligado ao envelope. Mas veja que a pergunta foi sobre o vocativo. E o vocativo vem depois do assunto. Relembrando, envelope, depois o assunto do ofício, e, posteriormente, há lá o vocativo. E como é que seria esse vocativo? O vocativo não se pode, em hipótese alguma, num ofício, chamar aqueles que têm o cargo de vossa excelência de excelentíssimo, obrigatoriamente. Só são excelentíssimos, e aí o manual da presidência da República é bastante categórico em relação a isso, lá no vocativo, três representantes estatais. Aqueles que, teoricamente, têm a representação máxima do Estado. Quem são eles? No poder executivo, nós temos o presidente da República. No poder legislativo, o presidente do Congresso Nacional. E no poder judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, um ofício não tem o vocativo excelentíssimo senhor juiz de direito, em hipótese alguma. É senhor juiz, senhor juiz de direito. Senhor deputado, não excelentíssimo senhor. Parece-me que nessa lógica do manual da presidência da República, existe uma tendência de utilização melhor, portanto, do vocativo que no próprio texto de redação jurídica, que já coloca excelentíssimo para o magistrado. Agora, são pensamentos completamente diferentes, e os dois são possíveis. Na redação oficial, vocativo, senhor juiz. Na redação jurídica, excelentíssimo senhor juiz de direito. Do ponto de vista do português forense, agora não mais da redação jurídica, mas, repito, do português forense, existe um aspecto também que é muito utilizado de maneira equivocada por muitos operadores do direito, na descrição jurídica, como nós colocamos. Vou lembrar que na descrição jurídica solicita-se lá, que é a utilização do nome, do prenome, do Estado civil, e tudo que é colocado no inciso segundo 319. E vou ratificar isso aqui pela leitura para mostrar qual seria um desvio muito comum no dia a dia com os operadores, com os operadores de direito. Fulano, brasileiro, casado, comerciante, portador da célula de identidade X, devidamente insisto no CPF, residente domiciliado A, aqui está A, é bom lembrar que não é A, com acento indicador, mas sim na rua, eu expliquei por que isso, nessa capital vem, através de seu advogado e bastante procurador, solicitar blá, 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 através. Será que esse através estaria correto dentro da lógica do que nós chamamos de português culto, de português forense? A resposta é não. Através é uma preposição que é utilizada no sentido de atravessar. Está ligada a ideia de atravessar? Um exemplo clássico, quando um policial, por exemplo, dispara contra alguém em razão de legítima defesa, ou outra coisa a mais, e o projetil, lembrando que projetil é possível, tanto projetil quanto projétil, é bom não usar o termo bala, porque esse termo é um termo coloquial, seria um desvio em relação ao que nós chamamos de semântica, do ponto de vista da linguagem técnica. Então, esse projetil ou projétil, os dois são possíveis, as duas grafias, as duas pronúncias, esse projetil atravessa alguém. Ao atravessar alguém e, de repente, se perder, há que se falar na utilização da preposição atravessa. Portanto, o projetil atravessou a vítima e, depois, em razão disso, houve lá uma sindicância, houve um processo ético disciplinar em face do colega, sei lá, policial, polícia civil ou militar, não interessa nesse ponto. Ocorre que, no caso especificamente do atravessar, existe uma ilógica que pode ser substituída pela locução por meio de. Essa locução por meio de se estabelece com uma ideia de adjunto adverbial de meio. Quando se fala em por meio de, estabelece sempre a ideia de meio. Um exemplo clássico, alguém, especificamente João da Silva, ele, por meio do advogado, sim, a própria Constituição diz, o advogado é representante de alguém nos processos de natureza jurídica. Então, por meio do advogado, esse reclamante, por exemplo, se for uma petição inicial do ponto de vista trabalhista, ele vai, ele bate as portas do judiciário. Portanto, nada de usar através, que está no sentido de atravessar, e sim, utiliza-se por meio de. Nós, advogados, representamos alguém por meio de nós, é que as pessoas ingressam no poder judiciário para solicitar qualquer tipo de colocação. Pois bem, vamos então agora a uma outra pergunta vinda de um dos nossos alunos. Excelente essa pergunta, e é, aliás, um dos grandes desvios do ponto de vista do português forense, que se estabelece hoje no mundo jurídico. É quase que comum observar nos documentos, não só de natureza jurídica, mas também de natureza oficial, de redação oficial, a utilização de o mesmo como um elemento anafórico, como um elemento que retoma. Mas será que isso é correto, utilizar o mesmo como um elemento que retoma? E como foi perguntado, quando é que eu uso especificamente o mesmo? Bem, vejamos. Mesmo é o que nós chamamos em língua portuguesa de pronome. Essa é a lógica de mesmo. Mesmo é um pronome, e esse pronome é chamado de pronome adjetivo, o que significa dizer que mesmo deve estar sempre, ou quase sempre, como pronome, ligado ao substantivo. Então, quando alguém diz, Joana mesma peticionou, a advogada Joana, Joana mesma peticionou, esse mesmo que está aí está ao lado de Joana como um elemento de pronome adjetivo. João mesmo peticionou, o advogado João, e esse mesmo, portanto, ao lado de João, estabelece a ideia de pronome, a função de pronome adjetivo. E esse pronome adjetivo que está aí vem para reforçar a ideia reflexiva, ele mesmo, ela mesma, esse mesmo serve exatamente para isso. O mesmo também pode ser um substantivo, e ele será um substantivo num caso específico ligado ao que nós chamamos de coesão textual. Antes de passar para a explicação desse o mesmo como elemento de coesão textual, vamos relembrar um pouquinho o que vem a ser a chamada coesão textual, para aí sim eu mostrar a vocês como é que nós utilizamos esse mesmo segundo a norma culta. Coesão está ligada à ideia de estruturação. Todas as vezes em que se fala em estruturação, em organização textual se fala em coesão. E a coesão se estabelece basicamente de duas maneiras. A coesão poderá ser referencial, quando existe um elemento remissível, um elemento referente, ou a coesão poderá ser sequencial, quando há a utilização de elementos que dão sequência ao aspecto textual. Em relação à chamada coesão referencial, a coesão referencial se estabelece por meio de um referente, um elemento que retoma esse referente. Esse elemento que retoma se chama remissivo. Então, quando alguém diz, o ministro chegou, ele estava muito bem hoje, o ministro chegou, ele estava muito bem hoje, esse ele que está aí é um elemento remissivo, porque ele se refere, se remede a um referente, que no caso específico seria quem? Seria o ministro. E nós, no mundo jurídico, usamos esses elementos referenciais o tempo inteiro. Inclusive, usamos esses elementos referenciais nas petições iniciais, na área trabalhista, por exemplo, sempre o reclamante, o reclamado, o reclamado, o reclamado, o reclamante, o reclamado, até a utilização de repetição para uma questão especificamente de clareza, o que nós chamamos de elemento de coesão por repetição. Não há nenhum problema no mundo jurídico, embora não seja recomendável em outros textos. Então, esse elemento que nós chamamos de elemento de coesão referencial, ele pode ser anafórico ou catafórico. Catafórico é aquilo que projeta. Quando eu digo, por exemplo, direi isto, dois pontos, que o ministro foi muito bem na decisão. Esse isto projeta aquilo que o ministro fez na decisão. Por isso, nós temos o catafórico. Esse kata, do grego, quer dizer à frente, ir à frente, foros, transportar, transportar para a frente. Anafórico está ligado à ideia de retomada. Veja que aquele ele retomava lá o ministro. O ministro chegou, ele estava muito bem, o ele retoma. E a utilização de mesmo pode ser utilizada como elemento anafórico? Ou seja, para retomar? Pode. E em que caso? Quando esse mesmo ou mesmo retoma uma ideia. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, João e Pedro, dois advogados, peticionaram em conjunto e pensaram muito sobre o caso. O mesmo fizeram Lucas e, por exemplo, Maria. Esse o mesmo que está retoma o quê? Toda a ideia daquilo que foi colocado anteriormente. Dessa maneira, fizeram a mesma coisa. Eles pensaram, peticionaram juntos. Outro exemplo é Pedro saiu. O mesmo fez Lucas. O que seria esse o mesmo? O mesmo seria saiu, o ato de sair. Lucas também saiu. Note que esse o mesmo está retomando uma determinada ideia e não especificamente retomando uma pessoa. Significa dizer, não é um elemento que nós chamamos de elemento fixo. Retoma especificamente um substantivo. Mas, no dia a dia, o que se tem percebido, como coloquei e foi perguntado, o mesmo tem substituído por demais um elemento substantivo. Exemplo, Joana chegou. A mesma estava preparada para depor. A mesma estava preparada para depor. Note que esse a mesma que está aí funcionaria como um substantivo, como um pronome substantivo que retoma um outro substantivo. Não há tradição linguística para isso. Inclusive, o próprio dicionário Aurélio estabelece a ideia de que não se deve, em hipótese alguma, em texto formal, utilizar-se desse o mesmo como elemento de coesão referencial anafórica que substitua um substantivo. Há até uma brincadeira que eu costumo sempre dizer. Quando alguém diz lá desse o mesmo, há que você procurar esse o mesmo. Outro dia, houve uma lei, imagine só, numa lei aqui do Distrito Federal, a utilização disso, uma lei que se refere a elevadores. Quando o elevador chegar, verifique se o mesmo se encontra. E aí, há até problema em saber quem que é esse o mesmo. Se esse o mesmo é o elevador, se esse o mesmo é você mesmo que está lá à frente do elevador. Há uma problemática aí. Então, o mesmo não é utilizado como elemento de coesão referencial anafórica que substitui um substantivo. Mas, sim, ele é utilizado para substituir ideia. Portanto, vamos ratificar. João peticionou. O mesmo fez Pedro. Significa dizer Pedro peticionou. Mas, se eu disser João chegou. O mesmo estava pronto para depor. Nós consideramos isso como um desvio de natureza gramatical. Tem que ser evitado. E basta observar o que o dicionário Aurélio fala a respeito do assunto para verificar que ele diz exatamente a mesma coisa. Vejamos, então, a terceira pergunta da nossa aula de hoje. Pergunta excelente essa. Inclusive, é muito utilizado isso que foi colocado no que nós chamamos de descrição jurídica. constante, especificamente lá do inciso primeiro e do inciso segundo do artigo 319 do CPC. Bem, o primeiro aspecto que tem que ser observado é, será que é nesta capital ou nessa capital? A diferença entre neste e nessa é um aspecto também bastante curioso e bastante importante a ser observado. Inicialmente, nós temos que observar que a utilização do pronome neste, nesse, está ligada a dois aspectos. Está ligada a utilização do caráter deítico, ou seja, do caráter de apontamento, ou do caráter de coesão referencial, daquele que está ligado a um elemento que vai retomar ou que vai projetar outro. Então, assim, de maneira bastante objetiva, eu diria o seguinte. A utilização do pronome isto está ligada à ideia de projeção. Direi isto, que o ministro chegou. O isso está ligado à ideia de retomada. O ministro chegou. Isso pode ser observado. Repito, isto, projeção. Isso, retomada. E no caso específico, o este e o esse. O este é utilizado junto a um determinado substantivo com a finalidade de projetar. Então, vamos imaginar, estes fatos serão colocados agora. Estes fatos. Note, este pronome mais fatos, que é substantivo, ele vai projetar. O nesses fatos, repito, nesses fatos, tem a ideia de retomar. O nesse mais, ou no caso esse, nesse é em mais esse, mais um substantivo, ele retoma. Nestes fatos projeta, nesses fatos há uma retomada de elementos. Anafóricos, no caso específico. Ora, quando nós falamos em nesta capital, note que não está sendo utilizado para retomar, mas para apontar que a capital especificamente é aquela capital de que se está falando. Vamos imaginar, por exemplo, Goiânia. Se eu peticiono em Goiânia, especificamente em razão da comarca de Goiânia, eu diria nesta capital. O nesta não tem efeito coesivo, mas de apontamento. Este está ligado à ideia daquele, ou próximo, de proximidade, ou de posse daquele que fala. E essa proximidade, obviamente, não é física. Não se pode pensar em proximidade física, mas sim de posse. Então, quando eu digo nesta capital, a capital em que estou. E dessa maneira, nós falamos especificamente nesta capital. Se fosse nessa especificamente, o nessa estaria ligado à ideia de posse daquele a quem se fala. Quando alguém diz, por exemplo, nessa sua casa, eu estou dizendo nessa como posse daquele a quem se fala. Por isso, o correto seria nesta capital, como elemento de apontamento, que é diferente dos elementos anteriores que eu coloquei, que é de coesão textual. Pois bem, mas a pergunta é, e capital? Tem que ser grafado com inicial maiúscula ou com inicial minúscula? Existe um ordenamento, inclusive de natureza legal, que é o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que fala sobre o assunto. E vejamos o que ele diz. A base 19 do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa fala que os substantivos próprios devem ser grafados com inicial maiúscula. E ele coloca lá, em um dos itens, que os substantivos, que são chamados de substantivos que indicam locais especificamente, todos eles têm que ser grafados assim. Goiânia, Brasília, São Paulo, são locais. São o que nós chamamos de topônimos, topos, lugar, nomes de lugares, todos são com inicial maiúscula. Note que nesta capital, o nesta já expliquei por quê, capital deve ser colocado com inicial maiúscula, porque capital aí estaria substituindo, no caso, por exemplo, que eu coloquei, Goiânia. Poderia ser Brasília, poderia ser Belo Horizonte, a capital especificamente. Então, capital que está aí, está no lugar do nome da cidade. E por esse motivo, deve ser grafada com inicial maiúscula. Muita gente tem a tendência, no mundo jurídico, a escrever com inicial minúscula e nem pensar. Deve ser grafada com inicial maiúscula. Bem, nós concluímos, então, nossa segunda aula, em que nós discutimos com os senhores a respeito da chamada descrição jurídica. Discutimos alguns aspectos ligados, por exemplo, ao pronome de tratamento, ao vocativo, fazendo a relação da redação jurídica com a chamada redação oficial. Discutimos também alguns elementos em português forense, que estão ligados à conexão, aos chamados conectivos, aos elementos de coesão referencial, anafórica, catafórica, a utilização de substantivos, que são muito importantes na chamada descrição, constantes dos artigos 319, do artigo 319, inciso 1º e 2º do CPC, do novo CPC. Na próxima aula, nós vamos discutir com os senhores a respeito da chamada narração jurídica e a relação da narração jurídica com o projeto de texto em si da redação. A importância, por exemplo, de saber relatar um fato para que esse fato possa gerar convencimento. Além disso, nós vamos continuar tratando de alguns aspectos linguísticos da narração jurídica, como, por exemplo, modelizadores, polifonias, muitíssimo importantes para o mundo jurídico. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente. Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br